Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Estamos a meio da semana E nesta quarta-feira com a Margarida Fonseca Santos Continuamos a contar histórias em 77 palavras Margarida, olá, já cá estamos, não é? Para mais uma tarde, para mais uma história É verdade, é verdade E hoje trago-vos uma história que, no fundo, a regra era a seguinte Desculpem explicar, mas é para perceberem Era preciso construir uma frase com sete palavras E depois essa frase estaria ao alto, à esquerda, no fundo, do texto E iria pontuar o texto todo E a história que vos trago é de Elvira Cristina Silva Ela tem 49 anos, que é luz É uma apaixonada por livros, uma contadora de histórias E partiu da frase Senti que só faz falta quem está E então escreveu assim Senti, no tom daquelas palavras duras A minha presença como dispensável Que, apesar dos esforços para não revelar a minha fraqueza Era só uma questão de tempo Para desabafar, escolhi o papel que faz-te confidente para a minha mágoa Sentida naquela mensagem ardilosa Falta, porém, lembrar a quem esqueceu Um percurso feito de compromisso Quem acreditava na amizade, na força do alento, das palavras sinceras Está bem de ver que me tornei dispensável Odiei a frase Ai, eu agora nem me apeteço falar Está bonita Por cima agora refletir Pois era, exatamente É verdade Mas podem ir lá ao blog e ler a história Reler a história Porque elas ficam Vão sendo postas mais para cima no blog À medida que vamos fazendo este passatempo Portanto, este nosso programa Acaba por ser bom ir reler histórias Que esta, por exemplo, já veio de trás Já está há muito tempo no blog E assim fica disponível de novo Ora, muito bem Se não sabe como chegar ao blog Amanhã contamos-lhe tudo Até amanhã Até amanhã